Olá, tudo bem? Na palavra do dia, não se acostume ao que te faz mal. Sejam bem-vindos ao canal Mundo Melhor. No segundo livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. No passar da vida, muitas vezes nos acostumamos com aquilo que nos faz mal. É como um velho par de sapatos, desconfortável, mas familiar. Porém, é importante lembrar que a nossa felicidade e bem-estar são preciosos demais para serem sacrificados em nome da rotina. Pois bem, o primeiro passo para a mudança é reconhecer o que nos faz mal. Às vezes, estamos tão imersos na rotina que não percebemos o peso que carregamos. E assim, como um barco precisa se libertar das âncoras para navegar livremente, precisamos soltar o que nos prende ao sofrimento. A coragem de mudar é o presente que nos damos. Quando escolhemos não mais nos acostumar ao que nos faz mal, estamos investindo em um futuro mais promissor. Cada passo nessa jornada é uma afirmação de amor próprio e respeito pelos nossos próprios limites. Então, lembre-se sempre, você merece viver uma vida plena e feliz. Não se acostume ao que te faz mal. Tenha a coragem de buscar a mudança, de trilhar novos caminhos e de criar um presente e um futuro cheios de alegria, bem-estar e paz. Pense nisso. Fique em paz e que Deus te abençoe.